Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Galera, estou aqui na minha conta do zero Hoje eu vou ensinar para vocês aí como fazer para você estar limpando os dados aí do jogo Sem ter nenhum problema, tudo bem? Para quem não sabe, limpar dados serve para vários macetes, vários bugs, várias estratégias do jogo, beleza galera? Se você joga há muito tempo, provavelmente você já deve ter morrido ou deve ter perdido itens aí em algum local E não soube o que fazer, tudo bem? Então se caso acontecer isso, é somente limpando dados ou colando pasta, beleza galera? Só que eu vou ensinar aqui o método para você limpar dados e conectar a sua conta na Google Play Games, beleza? Galera, é muito importante você ter a sua conta conectada aí neste aplicativo, beleza? Tem vários relatos aí, amigos aí que vieram me chamar, inscritos, tudo bem? Que perderam a sua conta, que teve atualização, estava com o level alto e não tinha a conta salva Se você não tem a conta salva e acontecer qualquer coisa, você desinstalar o jogo Você vai perder o seu progresso porque ela não está salva em lugar nenhum, beleza galera? Como que você faz para ver se você está conectado? Primeiramente você clica em configurações aqui, beleza? Está vendo ali, desconectar? Isso significa que a minha conta está conectada Tudo bem? Então é o seguinte, eu vou explicar aqui agora para vocês Eu vou mostrar o Google Play Games, beleza? Vou deixar na descrição também para você poder estar baixando o aplicativo aí Beleza? Aqui na Google Play Games, quando você abrir ela, ela já vai cadastrar, né? Você vai fazer o cadastro, vai colocar o seu e-mail O e-mail que você joga aí, né? Ou se você não tem nenhum e-mail, você cria um Coloca aqui e faz o login Tudo bem? Quando tiver feito o login, galera, você vai clicar nesses três pontinhos aqui Em configurações, beleza? E está vendo nesta opção aqui embaixo, perfil e privacidade Você vai selecionar todas essas opções aqui, principalmente essas de fazer o login automaticamente nos jogos compatíveis Tudo bem que aí, quando você entrar no jogo, ele vai fazer o login automático E eu vou fazer o seguinte, pode ver que eu estou com minha conta aqui de last day do zero, beleza? Agora eu vou mudar para minha conta principal Pode ver só... Eu vou gravar um vídeo também, já tem um vídeo no canal do Twister Games O grande salve aí para ele, beleza? Ele explicando como que faz para você estar logando mais de uma conta No mesmo celular, beleza, galera? Mas eu vou gravar também Vou mudar aqui para minha conta principal Beleza? E pode ver que a opção aqui de fazer login em jogos com esta conta Ela está desmarcada Você vai ativar esta opção aqui, beleza? Para não ter nenhum erro E agora eu vou lá em configurações do jogo Tudo bem? Eu vou procurar aqui, geral Vou procurar os aplicativos E agora eu vou procurar o last day Galera, meu celular é diferente do seu, beleza? Mas, mano, é só você procurar em aplicativos que você vai encontrar o jogo, beleza? Agora ele está aqui Feito todo esse procedimento aí A conta está salva, está tudo bonitinho Não tem nenhum erro Você vai apagar o cachê E vai apagar os dados, galera Já era E agora teve mudanças nessa limpeza de dados aqui Eu vou mostrar para vocês Vamos abrir o jogo aqui Que eu vou explicar o passo a passo Para não ter nenhum erro, galera Então assiste aí o vídeo completo Para não fazer nada errado E até para... Eu estou gravando esse vídeo aqui Até para as pessoas que já são antigas aí Já estão utilizando E estão reclamando aí Que estão limpando dados E não está aparecendo a opção De recuperar a conta Beleza? Vou mostrar aqui para vocês o que tem que ser feito E também verifica lá o seu Play Games Para ver se não está desmarcado aquela opção Porque se aquela opção estiver desmarcada O jogo não vai fazer o login Beleza? Então vou apertar aqui em sim Beleza? Agora você vai clicar aqui em restaurar, galera Vai digitar a senha Beleza? E não clica em confirmar ainda Porque senão vai dar erro É isso que está acontecendo, beleza? Você vai esperar aparecer os servidores primeiro Quando aparecer o servidor Você clica em jogar E agora sim em confirmar E vai fazer a restauração lá Da sua conta No meu caso ali Eu troquei de uma conta para outra Eu tirei da minha conta do zero E passei para a minha conta principal Se caso isso não funcionar tão bem Você vai fazer o seguinte procedimento Se não aparecer a opção de restaurar a sua conta Você vai, mano Limpe o cachê lá do Google Play Games Verifique lá se está marcada a opção Tudo bonitinho e tal Se caso mesmo assim não funcionou Você entra no jogo normal Sabe naquela opção lá que eu coloquei para vocês lá Que em configurações E colocar em conectar Se você estiver desconectado Vai aparecer em conectar Quando você colocar em conectar E aparecer a sua conta Automaticamente Vai aparecer o botão Para você poder estar restaurando ela Tudo bem? Então eu acredito que essa primeira forma aqui Já vai ser sucesso Já vai funcionar Não terá nenhum problema Mas se caso persistir É só você fazer esse procedimento Entra no jogo normal, né? Do zero Clica lá na parte de restaurar E o seu jogo será restaurado Tá, galera? Teve alterações aqui Agora eu vou esperar carregar aqui Para vocês verem Já carregou? Beleza? Então agora eu estou aqui Na minha conta principal do jogo Ó, pode ver Deixa eu ver os itens que eu estou aqui Ainda foi da última invasão que eu fiz Meu Deus do céu Que invasão ruim, galera Mas sucesso, beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido Se gostou Se inscreva no canal Marque as notificações aí Deixa o tapão no joinha Para estar ajudando aí, galera Tamo junto Grande abraço E fui!